Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu estou aqui com a empresa Rodomax Log, que ela abriu vagas para motorista carreteiro. Então a vaga disponível é motorista carreteiro. O local da vaga é em Osasco, São Paulo, mas se você mora nas proximidades, você pode estar enviando o seu currículo também. Os requisitos que a empresa solicita. Ensino médio completo, habilitação categoria E, curso MOP atualizada e experiência mínima de 2 anos. Eles oferecem piso da categoria, diária e pernoite, horas extras, periculosidade e prêmio. Os benefícios que a empresa oferece. Vale refeição, convênio farmácia, convênio onotológico e entre outros. Essa daí é a vaga que a empresa está oferecendo. Eu vou deixar todas as informações aqui, pessoal, no link na descrição desse vídeo. Beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima.